Olá meus amigos e minhas amigas, no vídeo de hoje nós vamos ter um contato diretamente com a natureza vamos percorrer uma pequena trilha aonde nós vamos chegar até um córrego, não é bem uma cachoeira quando chove tem umas pedras e desce bastante água, então nós vamos descer em uma trilha muitas árvores, muito legal, então nos acompanha se puder deixar o seu like, o comentário, isso é muito importante isso aí é uma casinha de criança, mas o nosso objetivo é mostrar a trilha, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem, fiz com muito carinho olha só, aqui nós temos uma palhoça, isso aqui meu pai fazia no estado do Pará, lá em Santarém, fazia as carras de palha, de coqueiro, de coco, babassu e para cá nós vamos mostrar para vocês aqui ó, uma trilha, ela desce aqui ó, olha só gente, vamos descendo aqui a trilha tem que ter cuidado, é perigoso ser escorregadinho, tem que ter muito cuidado olha a trilha legalzinha aqui ó, a trilha aqui foi feita sem derrubar as árvores olha aqui ó, é fazendo curva aí ó, que não dá para ir de uma vez ó, que é muito inclinado ó, olha as árvores olha só que lindo aqui ó, uma maravilha ó, vamos lá, muito cuidado para não descorregar aqui tem uns fiozinhos aqui ó, para segurar amarrado nas árvores, o legal é que tem assim em todos né olha o barulho da cachorra lá ó, olha só aqui ó, que árvore bonita grandona ali a descida é um pouco meio inclinada, tem raízes, então tem que ter muito cuidado olha só, olha aí ó, olha que maravilha aqui ó, as árvores, e a esposa já, ela foi na frente ó, esse aqui que eu gosto ó, isso aqui é minha praia viu gente, a mulher, a mulher foi embora, opa, deixa eu lá, olha só a mulher é esperta hein olha só gente, isso aqui, isso aqui, rapaz é perigoso cair viu isso aqui bem cedinho, deve ter muito passarinho né, olha aqui tem alguns obstáculos aqui ó tem que ter cuidado, tem trilha só que, olha só gente, olha aí ó, mais árvore para lá, aqui ó, uma árvore arriou, deve ser com o vento da chuva, aí já gerou aqui um obstáculo aqui ó, aqui a gente tem que passar por baixo dela aqui ó, se agachando aqui vamos chegar, o bom aqui, olha aqui ó, cuidado com isso aqui ó, uma lagartinha ó, viu, isso aqui queima, tem que ter muito, e aqui tem bastante aqui ó, isso aqui na mata tem isso aqui ó, então muito cuidado que isso aqui queima ó, basta aqui ó, aí ó então quando você for andando, cuidado com a cobra, tem que ter muito cuidado, tem que estar bem, olha aqui, aqui tem mais lagarto aqui ó, tem que estar bem protegido, se possível de calça, que nem eu tô aqui ó, calça e bota né, chegamos aqui na cachoeira aqui ó vou passar para cá olha só que legal gente aqui no meio tem uma pedra ó essas pedras aqui gente isso aqui é justamente para não escavar, certo? a água vem ó, você vê que ela tentou escavar mas as pedras não deixou essas pedras aqui, elas vão servindo para segurar a terra se não, abre uma é muito grande aí ó olha só gente, tudo isso aqui ó a mata bem fechadona, preservada o coqueiro ó, está oco isso aqui é o tempo que faz isso aqui viu ó tá já velho mas só que as folhas continuam vivas ainda lá em cima aí ó agora aqui é a parte mais difícil é a subida viu muitas pedras o bom que tem as árvores para a gente segurar aqui se for preciso como eu falei, muito perigoso é essa lagartinha tem que ter cuidado isso é muito lindo viu olha só é, devagar, velho, devagar vai devagarinho para um pouco, descansa a subida gente é mais complicada a subida não é fácil não é ali ó tem ali o obstáculo ó, tem que agachar bem cuidado com a cabeça, as costas e é o que eu falei para vocês ó o perigo da mata, da selva é os pequenos bichinhos que tem ó isso aqui aqui chama-se lagarta de fogo se você pôr a mão queima viu tem que agachar bem e passar e a mulher foi embora a mulher está mais perto do que eu olha só maravilha aqui acredito eu que cedinho deve ter muitos passarinhos alguns macaquinhos pode ter por aqui também lindas essas árvores crescem retinho o perigo eu não lembro o perigo aqui de uma cedo é onça é isso aí paramos aqui para tomar uma águazinha escolher nessa árvore aqui ó e depois nós vamos seguir em frente já estamos na metade é a descida legal porém a subida e olha que eu sou pedreiro eu tenho tenho um pouco de preparo físico mas a gente cansa a água é essencial olha só lembrando não podemos jogar as garrafas pet na natureza temos que trazer consumir a água e levar a garrafa pet para jogar no lixo isso é muito importante vamos lá vamos subindo aqui é um pouco declível agora aqui é inclível subindo é inclível descendo que é declível não é isso? vamos que vamos acho que eu aprendi um pouco isso aqui aprendi quando eu tirei minha carta está com mais de 25 anos que eu tirei a carta de motorista mas eu aprendi que subindo é inclível não é assim e descendo é declível eu sei que descendo é declível porque está declinando e vamos que vamos é cansativo hein que a gente também está subindo um pouco rápido para chegar logo lá mas mesmo assim mesmo que você é devagarinho cansa e está um pouco liso choveu choveu esse dia olha só gente o perigo é isso aqui está vendo aqui isso aqui é uma árvore que ela secou aqui no meio e ela veio aqui um buraco aqui esse buraco é onde fica as cobras as aranhas então muito cuidado eu entendo um pouco de mata porque eu já morei no norte do Pará já morei no nordeste do Ceará então a gente entende um pouco de armadilha onde tem bichos que podem fazer mal cobras lembrando gente que cobra tem muito veneno tem cobras que é muito perigosa então tem que ter muito cuidado viu estamos chegando está ali o claro lá na frente amanhã lá na frente quase chegando falamos que nem eu falei aqui a água acabou mas temos que levar a garrafinha embora vamos que vamos gente lá embaixo é muito alto ou muito baixo mesmo aqui tem uma curva aí nós fizemos essa curva aqui ó fizemos aqui descemos lá e saímos lá cheio de curva olha só estamos chegando e é isso aí mais uma vez um forte abraço ficamos por aqui e até o próximo vídeo fui tchau minha gente fiquem todos com Deus olha só que maravilha tudo isso é natureza coisa linda fui tchau